E aí galera, tudo bem? Eu sou o Júnior e você tá no canal Liga Essa Dica e hoje eu vou trazer uma linha de raciocínio sobre como foi feita a seleção dos participantes pro BBB21 e também dar aquela resumida nas principais tretas e, meu, como a internet tá cancelando geral. Você tá no canal Liga Essa Dica, aqui a gente fala sobre redes sociais, aplicativos, comunicação e essas coisas que estão acontecendo no momento, beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto, isso, óbvio, é dentro de uma linha de raciocínio que eu fiz, dentro de uma análise que eu fiz. Lembrando que eu fiz comunicação social e sou apaixonado por, enfim, televisão, internet, redes sociais, então tô sempre analisando essas paradas. Vamos lá. Primeiro ponto aqui que eu levantei é a escolha dos participantes para superar a Fazenda. O que acontece? Na edição da Fazenda, foi uma edição histórica, né, apresentada pelo Marcos Mion, no qual, meu, praticamente quem curte reality ou até mesmo quem não gosta e começou a acompanhar, acabou ali se apaixonando pelos participantes, né? A gente se apaixona, a gente odeia alguns participantes. E o legal da Fazenda, nessa edição, foi que a gente acabou conhecendo, até que a gente não conhecia, mas gravando o nome de todos os personagens que estavam ali. Então, foi uma edição no qual tinha personagens muito fortes, né, daqui de fora, como, por exemplo, o Jojo Todinho, tinha o Biel, tinha a Mirella, né? Então, pessoas que a gente já acompanhava aqui fora e, obviamente, isso já trouxe um boom muito grande de novos pessoas assistindo reality. Então, a Fazenda teve um peso muito grande na escolha dos participantes para o BBB21. E aí, o que acontece? Para para pensar. Se você tem um concorrente direto, que é a Fazenda, né, que teve um boom muito grande, você fala o quê? Putz, a nossa edição, o BBB vai ter que dar uma superada. E aí, eles fizeram o quê? Análise aqui, participantes para chamar... Verdade. Aqui, eu até pontuei a análise de quais participantes para chamar e fazer render, né? Porque, assim, quando você faz um programa como um reality show, você não tem um roteiro ali pré-determinado. Porém, você consegue fazer o quê? Colocar algumas... insinuar algumas coisas, com jogos, com provas, com algumas dinâmicas, né? Não como, na verdade, insinuar a palavra, a melhor palavra, mas você consegue propor algumas atividades no qual você sabe que o resultado vem depois, né? Quando você coloca uma atividade no qual você aponta o dedo ali na cara de alguém falando, olha, você fez isso, isso e isso. Ou, por exemplo, em quem você votou? O voto é secreto. Em quem você votou? Você fala, meu, você jogou para mim, para me queimar, pedir para eu falar quem votou, para me queimar, por mais que isso seja uma dinâmica do jogo. Então, por mais que não tenha um roteiro, você consegue fazer algumas atividades, né? Introduzir algumas atividades ali no programa, desde as provas até as intervenções ali que o Thiago Leifert faz, para conduzir esse ritmo. Porque a gente sabe que o ser humano, ele é previsível dentro de algumas situações, né? E quando alguém se sente atacado, vai atacar, já dizia Inês Brasil. Então, essa escolha dos participantes para fazer render foi muito importante. E dentre esses participantes, a gente tem nomes muito fortes, como Karol Conká, como o Projota, Fiuk, né? A Carla Dias. Então, são pessoas que a gente já conhece daqui de fora, a gente fala, meu, e aí? O que a gente espera desses personagens, né? Então, isso é muito importante. Então, óbvio que foi a dedo, e é sempre a dedo essa escolha, desde o pessoal que é famoso ao pessoal que não é famoso até então. E aí, depois, a gente tem uma coisa que foi diferencial nessa edição do BBB, foi que a edição com o maior número de pessoas negras, de pessoas pretas na casa. Isso aconteceu por acaso? Não. Foi proposital. O Boninho quis que fosse assim. E eu já chego por quê que o Boninho quis que fosse assim. E aí, eu levantei aqui pessoas negras militantes, né? Que levantam uma causa. Como, por exemplo, a Karol Conká e a... e a... Lumena. Sempre esqueço o nome dela. Lumena. São duas pessoas ali que levantam uma bandeira, levantam uma causa. Não só elas duas, como, por exemplo, o Projota também, né? Que são pessoas que a gente... Karol Conká e Projota, a gente sabe que eles levantam algumas bandeiras. A Lumena, por mais que seja desconhecida ali dentro do trabalho que ela já fazia por fora, eles, enfim, também analisaram isso. Então, é interessante ali pro jogo, né? Então, a gente... vamos ter pessoas pretas que levantam uma causa. Pessoas pretas inteligentes. Isso é muito importante, né? Não que os outros participantes pretos não sejam inteligentes, mas dentro do que eles fazem, eles são conhecidos e são respeitados por serem pessoas ali que têm uma linha de pensamento fora da curva, entendeu? E aí a gente tem aqui, óbvio, que essas pessoas pretas militantes foram bem específicas, né? Foram escolhidas a dedo. E pessoas pretas militantes específicas sabendo da possibilidade delas escorregarem no que elas falam, né? Então, a gente tem a Karol Conká, que até então era uma queridinha do povo aqui fora, né? Provavelmente ganharia a edição, mas a gente não vai saber se ela vai ganhar ou não, mas tudo leva a crer que a galera tá com um mega ranço dela. Por que esse ranço se instaurou contra a Karol Conká? Porque aqui fora a gente tinha uma imagem dessa artista, no qual ela é a fada sensata. E aí a gente tem o que agora? A gente tem uma Karol Conká do mal, né? Então, aquela pessoa no qual você tinha uma imagem dela se torna outra pessoa. Por exemplo, a Lumena. Ela entrou, sendo ali também, no primeiro momento que você vê ela, pô, levanta uma bandeira, levanta uma causa, defende isso, isso e isso. E aí você vê a mina totalmente, meu, seja menos Lumena, né? Totalmente desnecessária em vários momentos. Da mesma forma que a Karol Conká em vários momentos, em vários momentos não, toda hora ela tá lançando uma que você fala assim, meu, sabe? Falando assim, meu, o que vai acontecer com ela depois de sair daqui? A carreira dela vai, óbvio, né? Não dá pra falar que a carreira dela vai acabar. Ah, provavelmente não, mas que ela vai ficar queimada pelas coisas que ela tem falado lá e tem feito, com certeza vai ficar queimada por um bom tempinho, né? Mas o brasileiro esquece das coisas. E isso é bom pro artista, né? E a Lumena também, né? Psicóloga e feminista e defensora das causas e tudo mais, sendo super ofensiva e super do mal lá dentro, né? Do mal entre aspas. Da mesma forma do Karol Conká, do mal entre aspas, né? Porque é o ser humano, né? Então essa escolha dessas pessoas pretas que levantam bandeiras e que a galera espera alguma coisa delas é muito proposital. Proposital por quê? Porque a gente sabe que o ser humano, ele escorrega, né? Então não é porque você é branco e você é preto que ah, não, você é preto, sensato, ele levanta uma bandeira, ele levanta uma causa que você é o certinho. Não, você erra como qualquer pessoa. Porém, a gente sabe que na cabeça de todo mundo aqui fora, Karol Conká era uma pessoa que todo mundo tava esperando que ela fosse a fada sensata e não tá sendo. E outro ponto aqui, que eu levantei, então o primeiro ponto foi isso, essa escolha dos participantes, óbvio, foi a dedo. Tanto dos famosos e os não famosos. Eles fazem a escolha já baseada em pessoas que podem fazer o programa render, né? Não vai colocar lá uma pessoa muito aleatória, porque o jogo ele é dinâmico, toda hora tem uma coisa acontecendo, a gente quer ver a treta, quer ver ali a coisa fluindo, então se for alguém mongão, uma patetona, um patetão, o negócio não acontece, beleza? Então vamos lá. Outro ponto que eu levantei aqui, onde começam as primeiras tretas foi... Outro ponto que eu levantei aqui,